O que é quebra? Ah, pode ter uma coisa que está quebrada, e a senhora vai conseguir. Pega... E a batadeira vai quebrar... Acho que é a senhora. Pega... Pega a máquina... Pega a máquina. Pega a máquina. Pega a máquina. Eu. Demora para voar com vocês, hein? Aqui, olha. Vamos lá, vem. Vamos virar? Pessoal... Oi, senhor. Vai. Se o cara está com a máquina, Samuel, vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Está com os nossos do lado de lá. 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 Acompanha lá o nosso Facebook. Eu marquei lá vocês. Está. Obrigada. Espera aí, espera aí. Acompanha lá e agora... Acompanha lá embaixo e viu o carro dele e vazou. Tchau, cara. Obrigado.